Fala pessoal, beleza? Sou o Rodrigo Vieira do canal Bob e Max Brasil e dessa vez vou trazer essa miniatura incrível da gata negra, então aguenta aí. Essa é mais uma personagem aí da Marvel e a sua primeira aparição foi na Amazing Spider-Man número 194. Ela foi publicada em julho de 1979 e esse personagem foi criado pelo Marvin Wolfman e Kate Pollard. As habilidades que ela tem só é a seguinte, ela tem manipulação das probabilidades, a maldição do azar e ela força a agilidade super humana. Ela tem força e agilidade super humana, visão noturna também. Esse personagem aqui tá muito bem feito também, ele tá meio brilhante pra parecer que a roupa dela é uma roupa diferente dos outros personagens. Não sei se vocês vão tá conseguindo ver, vou dar um 360 aqui mais ou menos ligeiro pra vocês verem como que ele fica, como que ele tá brilhante, né? A roupa tá diferente, tá uma roupa brilhante. Então vamos mostrar primeiro aqui ela de frente aí pra vocês, como que ela tá. Olha os detalhes do cabelo dela que eles fizeram, tá muito bem legal. Vamos ver aqui do lado, também os detalhes aqui da tinta, nas pernas, nos braços, no cabelo dela tá muito bem detalhado, ficou bem da hora. Aqui na parte de trás, também ficou bem legal, muito bem feito. Os degradês aqui do cabelo da personagem, na hora de pintar, né? A preocupação ali, ficou bem interessante o que que eles fizeram. Olha os detalhes aqui do... da roupa dela. Vou mostrar o personagem aqui mais de perto. Pra vocês verem como que tá o rosto dela. Ela tá com os olhos verdes. Tentar chegar um pouquinho mais perto pra vocês. Pra vocês verem realmente como tá bem legal a pintura do rosto dela. Vamos fazer aquele 360 básico. E esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até mais. Tchau.